Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini e eu fui aumentando a voz gradativamente, meus pais vão acordar que vai tá gostoso esse vídeo, viu? Pra você que é novo aqui, já se inscreve, deixa o seu like, nós vamos trollar novamente o Cauê, ativa o sininho se você não quer perder nenhum dos meus vídeos, porque semana que vem tem umas trollagens muito legais pra vocês assistirem. Bom, se você não me segue ainda lá no Instagram, segue lá, tá aparecendo meu Instagram e o Instagram do Cauê, passem no canal do Cauê, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, que também tem vídeo todos os dias, meio dia, pode ser? E agora, bora pra trollagem. Então como que vai funcionar? O Cauê tá vindo pra cá hoje e eu vou falar pra ele que a gente vai gravar um 24 horas no carro, então vocês vão ver daqui a pouquinho uma abertura de novo do vídeo, só pra fingir que eu tô começando o vídeo de novo. E aí eu vou pedir pra ele mexer no meu celular, ver alguma coisa pra gente assistir, e aí ele vai entrar na minha galeria e vai ver um monte de nudes, de um monte de garoto. Gente, cês conhecem o Cauê, ele vai dar aquela surtadinha de leve. Pronto? Tô. Tô, vamos lá. Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini. Eu sou o Cauê. E hoje nós vamos passar 24 horas no carro. Pra você que é novo nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, faça tudo aquilo que eu sempre peço pra vocês. Meu Deus do céu, é sempre a mesma coisa. Segue a gente nas nossas redes sociais, entra no canal dele, que também tem vídeo novo todos os dias, meio dia. E agora sim, né, a gente tem que separar um monte de coisa que a gente vai levar pro carro. Tem que levar travesseiro, tem que levar cobertor. Eu separei uns filmes pra gente assistir no celular também, que depois a gente assiste. Comida, né, porque sem comida eu não vivo pelo menos. E você? Também não. E a gente vai pro carro. Quando a gente vai saindo daqui, eu mostro pra vocês. Descendo. Eu tô aqui com o travesseiro. O meu fofinho tá ali com o cobertor. Deixamos algumas comidinhas no carro também. E bora passar 24 horas no carro. Você tá pronto? Tô. Pra passar 24 horas no carro? Não, desconfortável. Também acho. Mas a gente vai passar, né, gente? Olha que bibitinho mais lindo. Ih, aperto o botão errado. Bora entrar. Tá achando que é a porta de geladeira pra você bater? Tô. Hã? Ó, tem até um jogo pra gente jogar detetive aqui, se a gente quiser. Você quer jogar? Com dois, né? Dá pra jogar? Não dá pra jogar do botão. Claro que dá. Tá, a gente joga. Quem disse? A gente vai jogar detetive. Bora fechar. Ui, a porta. Vamos posicionar a câmera. E passar as nossas 24 horas no carro. Ok, estamos prontos pra começar a nossa 24 horas no carro. Ai, que susto, garoto. Tá mexendo aqui do lado de você comer essa. Desculpa, esqueci de te avisar. Vem mais pra cá. Vem. Dá um pouquinho de cobertura. Ai, não, não, não. Eu tô com frio também. Dá um pouco. Você descobriu meu pé. Tô com quentinho. Vem mais pra cá. Pra gente assistir alguma coisa. Gente, eu não sei como é que faz um 24 horas no carro. Eu tô com sono. Será que a gente pode passar 24 horas dormindo e gravando? Imagina, do nada passa os vizinhos aqui. Aí tem uma câmera aqui e a gente do nada no carro só gravando. Tá com sono. Tá com soninho? Não, mas tá com 10%. Eu vou descarregar. O meu não está com 10%. E aí que não dá pra carregar. Então, gente, tá 10% essa merda. Hum, mas a curiosidade eu achei. Se precisar de alguma coisa. A gente vai assistir filme. Podemos. Eu baixei alguns filmes. Ah, eu não vou achar, mano. O que? Eu tô com muito sono. Enfim, procura algum filme pra gente aí, vai. Ah, você é afogado? Ah, vê na Netflix. Eu baixei alguns também. Deve estar na galeria. Vê na Netflix primeiro. Você sabe qual é? Eu baixei aquele da Alerquina. Pra gente poder assistir. O último. Eu esqueci o nome daquela, do filme. Aquele que você tinha baixado. Só que eu joguei no celular da Alerquina. Ô, tá. Aves de rapina. É, Aves de rapina. O que aconteceu isso? Netflix não tá querendo abrir. Ó, a propaganda no vídeo. Netflix tem que pagar agora. Tá, publicidade aqui é só paga. Não tá querendo abrir. Ué? Gente, meu Netflix bugou. Eu não vou ficar no carro não. Vou embora. Perdi a chave. Ai, eu bugou. Ai, vai na galeria. Então, pega o da Aves de rapina mesmo. A gente... Bugou, gente. Bugou. Tá em fil... Acho que tá na pasta filmes. Que merda é essa? Eu acho que é de grupo isso daí. Vinícius, é de grupo? Uhum. Vou perguntar mais uma vez. Para de gravar, que é um tamanho de graça. Deixa gravando. Para de gravar. Deixa gravando. Para de gravar. Tá, tá bom. Que merda é essa? Eu acho que é de grupo isso daí. Não é meu. O meu WhatsApp tá com o negócio aberto. Olha aqui. O meu negócio tá com o WhatsApp aberto. Que merda é essa? O meu WhatsApp tá com o negócio aberto. Por que tá cheio de pau na sua galeria? Porque deve tá com o negócio do WhatsApp aberto. Olha aqui. Tá mexendo com o cara idiota? Você trocou nudes com quem? Não, troquei nudes com ninguém. Tira a mão. Você passou o dia comigo? Como é que eu vou trocar nudes com alguém? Não, não passei o dia. Passou sim. Não passei o dia. Passou sim. Não passei o dia. Passou sim. Não passei a porra do dia com você. Que hora você trocou? Você pode estar trocando no banho. Você pode estar trocando na hora que eu estiver chegando na sua casa. Eu nem tomei banho ainda. Não? Você não tomou banho hoje de manhã, não? Ah, eu também. Então você tá mentindo pra mim? Não, não tô. Não, você tá mentindo pra mim. Você acabou de falar que não tomou banho. Mas olha que oração também, né? Não tomei banho ainda. Você tomou banho. Tomei banho ontem. Não, você tomou banho hoje de manhã. Ontem. Hoje de manhã. Ontem de manhã. Hoje de manhã. Passou da meia-noite. Eu quero saber por que esses nudes estão aqui. Tira a mão. Deixa eu ver de quem é, pelo menos. Não, é que eu não sei de quem é. Eu juro que eu não troquei nude. Quem é? Tá marcando a cara dele aqui. Quer que eu te pego na sua cara? Tá, eu sei quem é. Sabe quem é? Sei. Mas é de grupo. De grupo? É de grupo. É de grupo. Para, para. Ai, ai. É de grupo. É de grupo. É de grupo, não fui eu. De grupo. É, posso te mostrar. Tu tá trocando nude com quem? Com ninguém. Com ninguém. Deve ser. Já te queimou. Para, calma aí. Calma aí. Calma aí. Você tá machucado. Ai, ai. Me deu uma joelhada no navio. Gente, eu vou quebrar sua cara da próxima vez. Fala de quem é essa merda. Cadê a merda do celular? A gente tava gravando 24 horas no carro. F*** de ser 24 horas no carro. F*** de ser f***. Eu caguei. Ai. Você vai levar o tumor no meio do teu nariz. Ai, é como se você tivesse dado morro em mim, né? Eu fui sentir ainda, mas vai ser de propósito da próxima. De quem é esse pau? De quem é a porra desses pau? Essa bunda. Você gosta de ficar... Você gosta de ficar vendo bunda, é? É? É o Cauê e o Bruno. Cauê? Cauê? Você ainda usa meu nome, Cauê? Mas é com o seu dele. Com o seu? Para. Vai ser morto com o seu. Com o M também. Olha aqui, garoto. Ai, tá machucando. Para. Tá machucando. Para, para. Vinícius. Para. Vinícius. Para. Olha. Quero que você tenha uma desculpa melhor do que falar que foi grupo e ainda ficava feita no nome de garoto. Tá bom. Esses são nudes que tem no Twitter. Tira a p*** da mão. Tira a p*** da mão. Eu te mostro. Não encosta em mim. Eu te mostro. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Esses moleque mandam a nude tudo no Twitter. Manda a nude no Twitter. O pior é que posta. Eu juro para você que posta. 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 Você sabe que o Twitter só tem putaria. Claro. O Twitter tem putaria. E quando você posta no Twitter, automaticamente não vem as fotos para cá. Não, não vem. Eu salvei essas fotos. Eu salvei para quê? Você não namora? Eu namoro, mas... Você quer ficar vendo homem, é? Você quer ficar vendo moleque? Pau rola deles? Vinícius. Isso é uma falta de respeito. Você não respeita o meu relacionamento com você, então? Respeito. Respeito. Olha aqui o respeito que você tem. Vou te mostrar. Ó. 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 Ó moleque aqui gozando na porra da pia. Você é o quê? Vai bater vendo eles? Você está rindo por quê? Está vendo com um palhaço? Eu estou usando alguma maquiagem de palhaço. Eu trabalho em algum circo. Não olha com essa cara de morto, não. Você não olha para... Vinícius. Eu espero que você tenha uma desculpa melhor. Tira a mão do celular. Que horas você pegou esse nudes? Não sei. Tem a hora aí. Não, não quero saber. Tem a hora. Quem te mandou? E não vem falar que pegou de porra de Twitter que você não pegou. Peguei. Eu posso te mostrar que foi de Twitter. Não, não quero saber. F*** se você pegou. Não era... Nossa, Vinícius. Eu não estou conseguindo falar porque estou estressada com você. Au. Au. Na próxima vez eu vou deixar um calo no meio da tua cara. Está doendo. Não na testa. Está doendo? Está doendo? Para. Não está doendo. Está doendo? Au. Au. Está gritando por quê? Por que você está rindo? Porque é engraçado. É engraçado? Você acha essa situação engraçada? Eu acho a sua... Você está rindo da minha cara? Você acha minha reação engraçada por quê? Para, para, para. Você tira a mão de mim. Foi mal. Não foi mal. Foi péssimo. Meu, o negócio que está no... Eu não sou seu mais não, filho. Seu c***. Você quer esses nudes? Enfia essa p*** no teu c***. Enfia essa p*** no teu c***. Enfia a rola deles no seu c***. Você é f***. Para, para, para. Ai, que ódio de você. Ai, meu olho. Cacete. Tá lembrando que essa cara é tipo... Por quê? Você vai ficar quieto? Você vai ficar quieto? Eu só vou... Você vai ficar quieto? Eu vou quebrar. Ele está sempre limpo. Eu vou quebrar mesmo? Você vai ficar quieto? Posso? Eu vou... Pera. Posso o quê? É o meu celular. É o meu celular. Você não vai encostar nele. Eu vou encostar nessa merda assim. Vai, fala que eu não vou encostar. Me dá. Por que você não quer que eu encostar? Me dá. Porque você... Te dá? Eu vou te dar um soco no meio da tua cara. Isso assim. Dá o celular. Cheira a mão de mim. Dá o celular. Você vai ficar bravo? A bicha vai dar louca? A bicha vai dar louca agora? Vou. Vai, porque eu só vou nude. Dá aqui o celular. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu quero te mostrar. Eu só quero te mostrar. Não quero. Eu quero saber o... Eu só vou te mostrar. Por que tem nude de garoto? Você acha que eu vou cair nesses Twitter? É, eu vou te mostrar. Tá no Twitter. Não quero saber se tá no Twitter. Eu quero saber com quem você tá trocando nude. Não tô trocando nude com ninguém. Com quem você tá trocando nude? Eu não tô trocando nude. Com quem você tá trocando nude? Não tô. Com quem você tá trocando nude? Ai, Vinícius, você tá me esquecendo. Eu não tô trocando nude. Você vai achar esses moleque? Você vai achar esses moleque. E vou falar com todos eles? Tá. Eu te mostro quem é. Você tira a mão. Não quero saber quem é. São do Twitter. Você quer falar o quê? Nossa, meu namorado salvou foto de vocês. Vou bater em vocês. Ah. Você acha isso certo? Salvar nudes. De garotos. Namorando. É que não. Eu não ia salvar. Você não ia salvar. Você ia fazer o quê, então? Eu ia apagar essas fotos, na verdade. Você ia apagar. Mas por que você salvou de começo? Porque eu pensei em fazer alguma coisa, mas eu falei... Alguma coisa o quê, Vinícius? Chamar eles? Não. Chamar não, né? Enfiar o celular no c... Achando que é a rola deles? Não, porque eu sou ativo. Então eu não vou fazer isso, né? Não sei, meu querido. Tá com uma cara de versátil aqui. Eu não vou enfiar nada no... Sei lá, vai saber se você quer enfiar o objeto no meio do teu rabo. É, vou. Dá pra você se acalmar um pouco? Deixa eu... Empresta. Tira a mão. Empresta. Não, não quero saber. Eu quero saber primeiro. Tá bom, então você só me dá o celular, por favor. Pelo menos é bonito esse garoto. Ok, mas você tá pedindo a cunha. Você tá pedindo a cunha. Para, 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 para. Para, para. Eu vou te socar? Você não me estressa não? Tira a mão de mim. Já tô estressada. Você arranhou meu celular. Arranhei? Arranhou. Deixa eu ver, então. Ó, esse é vídeo. É vídeo. Vai ser vídeo também, eu te matando, seu filho da puta. Eu vou ficar, ó. Olha aqui, é Twitter. Você tá surtando à toa. Vinícius, mesmo assim, por que você salva essas p***? Mas eu só salvei, não fiz nada com as fotos. Vinícius, respeita. Nossa, nossa, meu Deus. Mas eu respeito. Se a gente vai ficando, você precisa salvar qualquer coisa. Mas você tá namorando, Vinícius. Não tem por que você ficar salvando foto de moleque. É porque se você salva, é porque você tem desejo. Não, tá bom. Tá pedindo pra apanhar. Ai, ai. Tira a p*** da mão de mim. Não encosta em mim. Você quer saber por que eu salvei esses nudes? Quero, Vinícius. Eu te mando, olha. Deixa eu te mostrar. Mano c***. Não sou mano pra você, não, tá? Mas esse garoto é muito bonito. Pera, deixa eu falar. Primeiro, deixa eu falar. Vinícius, bonito. Deixa eu falar. Ele é bonito. Ele tem um pacote bonito. Pacote bonito. Esse daqui também é bonito. Pacote, vai ter um pacote que vão pegar teu corpo e vão colocar dentro. Porque agora... Pera, tá bom, chega, parou. Parou. Não é, chega, Vinícius. Parou. Eu falei que a gente ia gravar um 24 horas no carro, não falei? Vai ser 24 horas na sua morte, né? Aí, você pediu pra eu parar a câmera, não falou? Não. Não parei. Não. Eu tô te trolando de novo, meu queridinho. Não. Você tá louco. Não é porta de geladeira esse carro. Volta aqui. Fala, você quer ir? Vem logo. Como é que faz trollagem de volta, velho? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Vai ser oito ladinho de novo. Não, sai. Você quer conferir se a câmera tá gravando? Não quero, não quero. Eu vou conferir se a câmera tá gravando. Imagina, gente, a câmera não está gravando. Pera aí. Para, eu não gosto disso na minha cara. Ai, meu Deus. Você acha mesmo que eu ia vir pro carro fazer um 24 horas sem trazer comida? Você falou que a comida tava aqui embaixo já, no carro? A comida tá aqui embaixo. Ai, que idiota. Bom, gente. Meu nervosinho ficou nervoso como sempre, né? Não foi dessa vez a morte dele, mas ainda vai ser, gente. Então... Você tá bavinho? Não, tô de boa. Tá de boa? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente revela que é trollagem, a gente fica de boa. Porque sabe que é uma trollagem, né? Mas depois eu tenho que provar pra ele que é trollagem mesmo. Que eu salvando esses nudes no celular. Né, amor? É, amor. Bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo nesse canal, já se inscreve. Deixa o seu like. Comenta o que você está achando. Dá ideia de trollagem. Porque eu preciso fazer outras trollagens com ele. Siga a gente nas nossas redes sociais. Ativa o sininho, né? Porque eu tô postando vídeo todos os dias, meio dia. Corre lá no canal do Cauê, que é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Tem vídeo lá também. E eu trollei ele também, então. Então, gente. Quinta-feira é dia de trollagem. Vocês vão ver o que ele fez comigo. Ele saiu de madrugada, gente. E simplesmente falou que estava na casa de um amigo. Então, você quer ver esse vídeo? Corre aqui embaixo na descrição. Na real, eu falei que também estava na casa do Igor, então. Nossa. A vontade que deu de te bater foi tanta. Então, se você acompanha o canal dele, vai saber quem é Igor. Vai saber quem é Igor. E que eu quero arrebentar esse garoto, né? Então, gente. Um beijo meu. Um beijo meu. Um beijo nosso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.